Pois é, meus amigos, olha e tá ficando forte a especulação do Gabigol no Corinthians, viu? Até o presidente do Timão falou sobre isso. Ele quer vir, ele quer vir, o Corinthians quer, o Flamengo não quer. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Você vai ver aqui as falas do Gabigol sobre jogar no Corinthians, o Neto comentando sobre isso, o Cássio e a sua saída do Timão. Tudo isso eu vou te falar no vídeo de hoje, mas antes, é claro, se você não é o inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. O presidente do Corinthians deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e falou sobre o interesse em ter o Gabigol no Timão. Diz que ele é um grande jogador que agrada muito. Jogadores que hoje tem a nossa cara, tem jogadores muito bons, eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiriam muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteudo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. O Corinthians mesmo tem vários jogadores que eu gosto também. Enfim, o que a gente quer é trazer a característica de volta do Corinthians. Nos donos da bola, o Neto que já tinha dado essa informação do interesse do Timão no Corinthians e até do Gabigol também jogar no Timão, o Neto debateu sobre isso com o Jorge Nicola e os outros participantes. Não é o problema do salário em relação ao Gabigol. O problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato. Ele quer vir, ele quer vir. O Corinthians quer, o Flamengo não o quer. porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele para jogar. O Pedro ganha uma posição, só com o Dorival Júlio que jogou com os dois, centroavante. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum. Você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e para disputar título. Quanto que vale isso? Aí eu contrato o Arauz, Jonathan, Cafu, 300 pau. Então o salário do Gabigol é um salário que dá para pagar sim. Cabe ao Corinthians ter um entendimento disso. Como que é a negociação? Como que vai ser? Eu faço isso, contrato de três anos. Ele tem 26 anos. Faço contrato de quatro anos com ele. Faço de quatro, porque de quatro anos eu duvido que ele não faz 100 gols pelo Corinthians. Eu dou o Iroberto, dou mais 15, fardamento, e dou também aqueles treinam. Aqueles negócios que eles treinam. Eu dou todas as porras que elas têm lá. Mas como é que em vídeo? Aqueles negócios. Eu passo toda a história do treino. Eu passo toda a história do treino, que é só eles que fazem isso. Esse treino aqui é treino. É só eles que fazem. Então eu passo toda essa dica. Metodologia. Buscar a metodologia desse treino, não é verdade? E essa metodologia vai ser sensacional para o Flamengo. No Rio de Janeiro, os caras de praia. Então o Gabigol é sim o bola da vez do Corinthians. Então rapidinho, o Rodrigo quer ouvir o Corinthians. E ele marcou um encontro para depois do campeonato. Quinta ou sexta-feira vai haver esse encontro. Ele quer saber qual é o projeto que o Corinthians tem para ele. Sobre o Gabigol... Tem chance de renovação do Atlético ou não? O Atlético, inclusive, pretende dar um aumento para ele antes dessa reunião. Ele quer dar um aumento para ele, para ele nem se reunir com o Corinthians. Dá um aumento e já prorroga o contrato. O pessoal do Galo está morrendo de medo dele vir para o Corinthians. Sobre o Gabigol... Quando o Neto trouxe a informação do Gabigol, eu liguei para Deus e o mundo. E todo mundo, na maior cara de pau, disse... Não, nunca ouvimos falar sobre isso. Mentiram na cara dura. E eu consegui só ontem... Primeiro com um amigo do Gabigol... Eu estava vendo você escrever sobre isso. Pois é. O Gabigol disse para um amigo que quer jogar no Corinthians. Aí eu fui atrás das pessoas no Corinthians. Duas pessoas diferentes disseram que o Corinthians adoraria ter o Gabigol. As conversas com o Júnior Pedroso já aconteceram. Mas o grande entrave hoje não é nem o Flamengo. A situação do Gabigol no Flamengo é horrorosa. Ele pegou banco nos dois últimos jogos. Nem foi utilizado. O Tite está deixando bem claro que não tem planos para ele no ano que vem. O que pega hoje, de acordo com as pessoas do Corinthians com quem eu conversei... As mesmas que desmentiram quando o Neto trouxe a notícia... É de que o problema é financeiro salarial. O cara ganha dois milhões e meio de reais por mês. O Neto lembrou aqui. Você abre mão de dois jogadores e já consegue pagar os dois e meio. Só que segundo o Corinthians, se você traz alguém com esse patamar financeiro... Você cria uma outra referência para o restante do elenco. E esse é um problema que precisa ser administrado só para completar uma outra informação. Então faz o seguinte, ó. Contrata os pés de rato, os caras que correm primeiro. Contrata os caras que vão dar todo o suporte. Depois contrata ele. Já faz os contratos tudo antes e depois você contrata o Gabigol. Seria muito mais inteligente na parte de vocês. E aí só para completar. Ontem você trouxe a informação de que tem jogador com 11 meses de imagem atrasada. A informação é verídica. Tem um jogador com 11 meses. Tem alguns jogadores com 6... Veríssimo falou? Veríssima. Ah, pensei que era o Lucas Veríssimo. Não, o Veríssimo chegou agora. Fica tranquilo agora. É, porque o Dião não sabe. O Veríssimo deve estar só com 6 atrasados. Eu sei, mas eu sei, Cascão. Eu estou dando... Ele está zoando. Tem um jogador com 11 imagens atrasadas. Tem alguns jogadores com 6 imagens atrasadas. E outros com 3. A ideia do Corinthians era fazer a quitação em dezembro. Sabe com qual dinheiro, craque? Do Moscardo. Do Moscardo. Quem que falou isso? Você. Só que o Augusto já disse que por 22 milhões de euros para o PSG, ele não faz negócio. Quer escutar ele? Quero. Tem ele aí. Tem ele na Rádio Bandeirantes do Esporte e Debate, que sempre foi incrível com o Leandro Quesada e também com o Préstio. Agora é incrível também com o Capelanes, monstro. Com o Ricardo Capriotti, que para mim é um dos maiores jornalistas desse país. Um dos maiores jornalistas desse país é o Ricardo Capriotti. E com o Préstio também, que é, 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 é. Outro dia, outro dia eu só sou bonita Giovanni, ele morava ali do lado ali, aí vejo um pinguim. Sabe o quê? Um calor desgraçado. Um cara com um guarda-chuva do lado do McDonald's. É ele. Era ele. Aí eu parei. Ô Préstio, quer carona? Ele falou que eu quero. Falei, tchau que não dá pra ir. Foi embora. Aí ele falou, tu é canalha. Tu és canalha. Você não deu mesmo? Lógico que não, rapaz. Sério? Júlio, uma vez eu trabalhava na Transamérica, aí o Perpetone pediu uma carona pra mim. Falei, lógico, Perpetone. Vambora, pô, vambora. E eu fui pra minha casa. Sei que parece estranho te falar isso, mas até o Gabigol já disse que ele cairia muito bem no Corinthians numa entrevista que ele deu pro Altas Horas alguns anos atrás. Se hoje você pudesse escolher em jogar num time paulista, qual seria? Ele nasceu em São Bernardo do Campo. É. Tira o Santos. Presta atenção. E deixa só o Corinthians. São Mateus. Onde eu fui super bem. E aí o seu Zito tava lá. E aí me levou pro Santos. Minha família todinha é Santista. Isso. Se você voltasse, você voltaria pro Santos, é isso? Sim. Pro Santos. Sim. Muito bem. Não, mas isso é uma verdade. Eu acho que eu combinaria muito também com o Corinthians. Fica a dica aí, ô Duílio. Outra polêmica que tá estourando no Corinthians é justamente do goleiro Cássio, que ali deu uma entrevista na Zona Mista depois do último jogo, deixando a entender que o futuro dele tá tão garantido assim no timão no ano que vem. Não sei, não sei. Tô um monte de gente falando um monte de coisa. Até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei. Geralmente a gente fala de ir pra outro clube quando tem alguma proposta. Até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians. Futebol tu nunca sabe, tu nunca pode gravar nada no futebol. Porque vem demonstrando que o futebol tu nada é certo. Então eu não sei. Quero terminar essa temporada aí. Terminar a última partida aí. Sair aí. Tá perto da minha família aí. Que esse ano foi um ano difícil. Foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado. Foi um ano conturbado. Eu com todo o respeito, todo o tempo que eu tô no Corinthians já vi várias eleições. Mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas. Mas é, terminar a última partida aí. Amanhã torcer pra dar tudo certo da gente livrar. E pra última partida, tentar fazer uma grande partida. E classificar o Corinthians pra Sul-Americana, que é importante. É uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar Sul-Americana. Chegar as quartas de final, todo mundo quer. Então eu acho que é válido e vai ser muito importante classificar pra Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Bom, depois disso, você sabe, uma fala do Cássio repercute muito. O Neto cravou nos donos da bola que o Cássio não sai. O Cássio, meu irmão, o Cássio não sai do Corinthians e é capaz de renovar o contrato. Então quem deu a informação que o Augusto Mello não... É mentira. Não é verdade. Não é verdade. O Cássio é o maior ídolo, é o cara mais responsável que tem lá dentro. É líder positivo. Diferente de outros líderes que tem lá que são negativos. Que não pensam no... O Cássio não. O Cássio não sai do Corinthians. É o seguinte, o Cássio não. Bom, mas você deve ter reparado na entrevista que quem faz a pergunta pro Cássio é justamente o Pretzel. Ele que tava do lado do Augusto Mello na entrevista da Rádio Bandeirantes. Será que quis pressionar o goleirão aí diante da torcida pra ele se comprometer em continuar no Corinthians? Olha, muita coisa, hein? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Gabigol é uma boa pro Corinthians? Não esquece também do like no vídeo, hein? Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.